Oi galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui, escamvô, mais um dia de escamvô aí, carlinhos por aqui, já em cima dos projetos aí com o Diego, e vamos aí hoje um dia decisivo aí de escolher a pintura, dia de escolher a pintura qual vai ser, a estufa, nosso amigo, como é que é seu nome mesmo? Fabiano, aí o Fabiano aí ó, dá um abraço para a galera de Recife aí, toda a galera que nos segue, já seguiu o Carlinho já ou não? Eu estou seguindo Carlinho, é? Eu estou seguindo. Teus amigos lá que seguem lá também, meus colegas meus que seguem também, é, Thiago. Thiago, um abraço aí para você e toda a galera, esse aqui vai ser o oficial aí, então vai fazer parte da minha história para sempre aí, porque vai pintar um novo caminhão aí de uma cor diferente, e estamos aí com milhares de cores aí para escolher, no momento decisivo, né? É verdade. Vamos ver qual vai ser o rosto que vai ser melhor. E aqui que vai ser pintado nessa espunfa aí, né? Essa espunfa aqui, você pinta a cabine, coloca aqui dentro. Pinta a cabine, a gente coloca aqui dentro, fecha ela todinha. É isso aí, vamos lá, vai lá todinha para sair perfeita toda. E a escamvô não está abrindo mão de ajudar e a nossa, olha lá, você é a Cristal do Diego, é? Tô! Já falaram com você que ele parece com o, como é que chama? O Zeneto. O Zeneto, é? O Zeneto Genérico, então, vamos falar com ele aí. Diego Zeneto Genérico. É. O Diego já teve que ir para São Paulo aí, mas me deu todo o apoio aqui, galera, então a Cristal dele fica aqui. Parabéns para você que está aí com o teu maridão nos projetos, que vocês cresçam e a empresa é top, que vocês venham aí fazer a cotação aí junto com a Estão Gol e façam um bom trabalho, né? Sim. Não só para mim, mas para todos aí que precisam aí. É um momento que a gente não quer precisar nunca, né? Não. Mas faz parte da realidade. E é isso aí, vamos escolher essa cor aí. Você acha que o caralho vai ter bom gosto para escolher a cor? Vamos juntos aí. Vamos juntos aí. É. Vai ficar show aí e nós vamos mostrar para vocês aí, tá bom galera? Aquele abraço aí. Obrigado. Obrigada. Vamos mostrar para vocês ali o trabalho deles ali e vamos que vamos. O pessoal já está ali preparando ali, ó. É. É. Lixando tudo, ó. Aô, pessoal. Tudo bom? A equipe aí, ó. Um abraço para toda a galera aí. É isso aí, galera, ó. Já começou o trabalho aí, ó. Nossa amiga aí, ó. Lixaram todinha. Olha o processo aí, ó. E vai ficar top. Gabina toda original. Toda cravadinha, zero, zero, zero. Olha aí, ó. Olha aqui. Um monte de show, né? Tá? Daqui virá um... 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 Essa aqui é a peça de Laé Essa do meu lado Que dá pra aproveitar A peça original nova Porque as que quebrou vai trocar A porta Mas é isso aí, uma satisfação trabalhar com vocês Poder conhecer a galera O Diego é peça boa Ou peça rara, mais ou menos O Diego é retina É Capa 10, o Diego é o capa 10 Pois galera, então é isso aí Vamos chegar ao sarrafo Esse aqui também é jaquelo, não dando ficou nada Nada, nada, nada A gente já tirou de frente lá Já deu um primezinho, já tá pronto pra pintar aqui Show de bola O pessoal tá fazendo mais um ateu Aí também galera Esse aqui também Isso é 2021 também, né Zero caminhão, é novo O cara bateu de frente É Aí trocou a gabina Trocou as partes que você trocou Só a panela Ah, tá Ah, tá Show de bola Agora mesmo tá pronto também E é isso aí Mas é isso aí galera Acabamos de fazer mais uns testes Chegou um pouco de tinta aí Né Eu, como falei pra vocês É muita decisão Mas Eu tenho um foco mais ou menos Que eu quero Mas quero tirar dúvida também A gente vai jogando Em algumas peças Pra ver O que ficaria melhor Né Algumas que eu escolhi Né Que a gente jogou Na peça Dentro da estufa Tonalidade Porque na chapinha ali Quando você faz lá na Na casa de tinta Chapinha pequenininha Não fica tão nítido Igual a gente quer Tem que ver um bom resultado E pra isso a gente jogou Numas peças ali Legal E eu vou mostrar pra vocês ali Ó Chegou nosso amigo aí Ó Aí Hã Nós jogamos prata Será que vai ficar bom esse prata? Ficou Hã? Ah Não sei O que você acha? Hã? Você já pintou vários tipos de cores aí Né Já Já O prata fica bom também É Cores e amores Não se discute Não se discute É Tem esse aqui Esse aqui Qual que é esse aqui? Esse aqui é dourado Tem o dourado Tem o vermelho É O vermelho Tem Tem o azul E vamos esperar agora Vamos ver o resultado aí Pra ver se a gente Faz um Né Dessas cores Vamos ver E tá vindo mais um Mais um Pouco de tinta também Depois a gente vai fazer Colocar mais Porque muda depois que Inverniza tudo Né Exatamente É Na verdade eu não quero Pintura lisa Essa aqui é pintura Essa aqui todas elas são metálicas É Eu quero pintura metálica Pintura metálica É mais fácil de cuidar Né Exatamente É isso aí Mas isso aí A galera gostou do azul A galera gostou do vermelho Gostou do dourado E o prata Gostou do prata Esse prata aqui é da Da Ford É da Renault Bonito também esse prata Tá Mas Preparação pra pintar Cabine bem genuíno Vai ficar muito lindo aí Novo né Por isso que eu falo Caminhão faz de novo Isso aqui faz 30, 40 cabine A fábrica fabrica todo dia Agora a vida da gente É só uma parceira E tem que aproveitar A cada Temos que aproveitar a cada minuto dela Né Cada minutinho é É maravilhoso Por isso que eu amo viver O maior Riqueza que Deus nos deixou É a vida É poder ser desfrutado As coisas boas desse mundo E é pra isso que a gente vive E o E dinheiro não é tudo Dinheiro é essencial pra gente poder Usufruir dessas coisas bacanas Que Deus deixou Da natureza Ir numa praia Curtir Andar num carro bom Comer uma comida Que você tem vontade Nunca pra ser maior E melhor do que ninguém Né Então é isso aí Tchau